Mãe, você é uma expressão do amor de Deus pela minha vida. Por todas as noites que passamos nas emergências dos hospitais, a senhora sempre esteve ali comigo. Por todas as noites mal dormidas, pelos conselhos infinitos que a senhora já me deu, e pela paciência e carinho que você tem comigo, eu venho te dizer que eu te amo muito. Que você é a inspiração de mulher de Deus, de esposa, de filha. Pra mim, você é o meu parâmetro. Eu te amo, que Deus te abençoe. Ai, mãe! Ai, mãe! Eu te amo, que Deus te abençoe. Eu te amo.